Como foi a montagem desse time do Nova Suíça? Como foi o início de tudo para conquistar esse acerto? Nós pegamos a diretoria, pouca experiência em trabalho, mas a gente teve a honra da torcida nossa melhor de Minas. Olha aqui a nossa torcida. Isso é um presente. E hoje o jogador dentro de campo nos presenteou. Graças a Deus, Deus nos honrou com esse título. Nosso time era muito mal falado antes. E hoje nós mostramos que nós jogamos futebol. Aquela época de briga acabou. E como que foi, como que é, que tipo de ajuda o casquinho vocês lá do Nova Suíça conseguem para a montagem do time, para a formação do time? Nós pegamos o time e montamos uma base com o time do bairro nosso mesmo. Graças a Deus os meninos jogaram, os meninos muito bons de bola. Eles mostram isso em campo aí, vem mostrando em todos os jogos. Só dando alegria para a torcida. E nós provamos que geração em geração o Nova Suíça está aí de volta ao futebol armador.